Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Menina do mundo inteiro, essa dica é para todas vocês, vocês vão amar, para tudo agora, que o negócio é sério, pense aí, aquele dia que a gente está utilizando, aquele absorvente abençoado, aquele absorvente vaza, e aí, o que acontece, né, a gente chega em casa desesperada, pensando, meu Deus, o que foi que aconteceu? E aí, meus amores, estou trazendo uma dica aqui maravilhosa para vocês, aí, utilizar água oxigenada e creme dental, vocês podem utilizar qualquer marca de creme dental, principalmente os brancos, meus amores, é um produto baratinho, muito fácil de fazer, vocês vão amar, mas eu vou passar uma dica aqui para vocês, se for utilizar uma calcinha de renda, vocês usam a utilização, usa, é, já estou me atrapalhando tudo aqui, usa a numeração 20, porque vocês sabem que renda é um material mais frágil, mas não vai aguentar, né, porque a água oxigenada é retada, meu filho, pense aí, eu vou utilizar aqui, vou limpar a minha máquina de lavar, gente, eu estava com um corte no dedo, só vou arrancar meu dedo fora, né, mas aí, eu já passo para vocês, utilizar a numeração 20, para utilizar a calcinha de renda, agora, de algodão, vocês podem utilizar essa numeração aqui, vocês acham em qualquer farmácia, supermercado, vai fazer a comprinha com a mãe, no final de mês, aproveita e compra a água oxigenada de vocês, e compra também o creme dental mais barato, viu, meus amores, esse aqui, não, esse aqui é muito caro, tem que utilizar mais um baratinho, eu estou passando uma dica para vocês hoje aí, muito fácil de vocês, assiste aí meu canal, que vocês vão ver como é fácil de fazer, e esse foi o vídeo de hoje, se vocês gostaram, compartilhe, se inscreva no meu canal, até a próxima!